Sejam bem-vindos a Lucas do Rio Verde, uma bela e próspera cidade do nosso belo Centro-Oeste. Mas antes, se você já curte o nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal para receber em primeira mão nosso conteúdo. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Lucas do Rio Verde é um município brasileiro no interior do estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste do país. Sua população foi estimada em 2021 pelo IBGE em 69.671 habitantes apenas. Não parece mesmo, hein? A origem do nome de Lucas do Rio Verde é relacionada ao Rio Verde que corta o território municipal e também em homenagem a Francisco Lucas de Barros, um dos pioneiros e um dos únicos desbravadores da região. Em relação à saúde, o município conta hoje com apenas um hospital, sendo ele filantrópico, administrado pela Fundação Luverdense de Saúde, inaugurado em 2003, e uma unidade de pronto atendimento, a UPA. E quando o assunto é educação, a cidade conta com várias escolas de nível básico, médio e superior na rede pública e privada. Entre as instituições de ensino superior, que possuem campos do município, estão o Centro Universitário La Salle e o Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT. E no quesito transporte, Lucas do Rio Verde possui um terminal rodoviário que liga a cidade a várias regiões do país e é cortado por uma rodovia federal, a BR-163, que faz ligação entre Cuiabá, Capital Estadual e Santarém, no Pará, além da MT-449, rodovia estadual que interliga Lucas do Rio Verde a outros municípios do norte mato-grossense. No transporte aéreo, Lucas do Rio Verde conta com o aeroporto Bom Futuro, localizado a cerca de 3,75 quilômetros do centro da cidade, tendo a capacidade de receber aeronaves de pequeno e médio porte. No ciclismo, a cidade é um exemplo para muitas no Brasil, possui ciclovias e ciclofaixas em suas principais ruas e avenidas. Mas Lucas do Rio Verde também é turismo. Na cidade, o turista pode encontrar vários atrativos naturais, como a Figueira, o Lago Hernani José Machado, o Parque Municipal dos Buritis e o Rio Verde. A história dessa cidade é muito recente e tem início com a colonização que foi incentivada pelo governo militar que pretendia ocupar os vazios demográficos do país. A cidade se originou através de um projeto de assentamento do INCRA. Vários colonos do sul do país foram assentados em lotes de 200 hectares na segunda metade da década de 70. Lucas do Rio Verde é uma cidade que se desenvolveu muito rápido, pois até o final dos anos 90 não era servida à rede de energia elétrica, possuía apenas motores gerados a óleo para o abastecimento da cidade. Não dá para acreditar, hein? Se desenvolveu muito rápido mesmo. Até o início dos anos 2000, a cidade era predominantemente sulista, ou seja, quase toda a população vinha da região sul do Brasil. Mas com a divulgação do prodígio dos monocultores, pessoas de várias regiões do país migraram para a cidade, principalmente depois da chegada de empresas multinacionais. O dia 5 de agosto de 1982 passou a ser comemorado a data de fundação da Agrovila, ainda então pertencente ao município de Diamantino. Em 17 de março de 1986, o núcleo urbano foi elevado à condição de distrito. E no dia 4 de julho de 1988, quando a sua emancipação política administrativa já contava com 5.500 habitantes. Pressionados pelas inúmeras dificuldades daquele período, muitos moradores desistiram de seus sonhos e outros perderam terreno para a agricultura extensiva que começava a ocupar a vastidão do cerrado. Três décadas depois da instalação, com o acompanhamento do nono beck às margens do Rio Verde, esta moderna e dinâmica cidade em nada lembra aquele vilarejo onde tudo era difícil e precário. Pois é, pessoal, que história surpreendente dessa cidade próspera, hein? Essa, meus amigos, é Lucas do Rio Verde, um importante município do estado de Mato Grosso, uma cidade rica e muito próspera no agronegócio, uma das localidades agrícolas do Brasil. Se você está gostando de conhecer o nosso país aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, meu amigo, e claro, se inscrever no canal. Vamos juntos viajar por esse gigante Brasil. Obrigado por sua companhia nessa viagem surpreendente por Lucas do Rio Verde. E não esqueçam, hein? Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Muito obrigado, tá? Por ficar comigo até aqui, conhecendo essa linda cidade. Então, pessoal, nos vemos lá. Tchau, tchau!